Música Essa é pra você novinha JTB Música JTB Porque sua amiga Deu Sua prima Deu Perdeu maior fodão Bebê tu se fud Música Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior fodão, bebê, tu se fudou Porque sua amiga Eu estou em todo lugar, man, procurando alguém Algo que pode me, 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 me Eu estou em todo lugar, man, procurando você, babe Procurando você, babe, procurando você, babe Pra você ter que ir? 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 Legenda Adriana Zanotto